Galera, boa tarde. A gente está aqui mais uma vez na casa do nosso parceiro Marquinhos. Trouxe esses figuras aqui para ver um pouco dos animais deles que tem aqui, porque tem vários. Aqui tem de barata a rato, a aves, aves de rapina, nipo, tudo e mais um pouco. E o que não tiver, como é que faz? Mas arruma. Dá um jeito. O que quiser, o que quiser. Tudo legalzinho, com nota fiscal, tudo certinho, tudo dentro dali. Inclusive, é um parceiro que sempre que eu preciso de algum animal, eu compro com ele. Ah, inclusive, muita gente vem no meu, sério mesmo, vem no meu Instagram Chaves. Como é que eu faço para comprar uma arara legalizada, um animal legalizado, uma ave, um tipo? Fala aí como é que é. Entre aí, feito animal. Chamar no direct lá. A gente arruma o que vocês quiserem. De aves a répteis, o que quiser, o que quiser. Então é isso aí, a gente vai começar um vídeo. Inclusive, esses curiosos já vieram para cá, mas pode ficar por aí, não tem problema não. Vamos aqui, vamos iniciar por aqui, vem cá, vem cá. É, tem como você mostrar aquela, é um turaco, né, que está aqui dentro? Tem, é um turaco. 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 A gente já volta aí. Estou ali, está ligado. Estou ali, ficou ligado, porque a gente tem uma rama de ouro para jogar nele. Mas, na verdade, jogar não, né, assustar ele, está lá. Só que eu vou aproveitar que tem uma cobrinha ali, alguma cobra. Pega daquelas filhotinhas, alguma coisa assim. Tem aí, a maior, é porque a maior ele vai ser, está tendo a ser uma piscina. Uma cobra não grande. Pega, mãe, pega, pega. É igual a uma grande, né, mãe? Não, pega uma média. É. Ok. Isso. Isso. Quanto seria uma boa dessas? Hum. Essa aqui? Não, você está mudando. Não, você está mudando. Não, você está mudando. Todas estão mudando. Essa aqui, está? Essa não. Essa aqui, está. Essa aí, está essa. Não, não é muito grande. Vai, tem problema. Não, tem problema. Ó, pega, pega. Não, pega, 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 pega. Não, pega, não, pega. Ó, pega. Olha aqui, ó. Boa da garna de tirinha. essa é a de boi na cuiris da mata atlântica essa tá bem cuidado você vai ver no sol ela refletindo por isso que deu o nome de boi a cuiris que não é da nossa lá essa é da mata atlântica a nossa lá é a salamandra da catina é a salamandra da catina é vem cá e aí o casal é dezoito e para que para queira sua caça aí eita 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 o caramba é olá a bichinha é assim ó ó é eu não sei o que ele não deu, sabe? esse que eu olhando logo, eu já filmo onde ele viesse e mesmo de casa, eu já estou filmando ele tem a amada do sapo por aí, sabe quanta vem o outro? não, o sapo não, agora se tivesse um sapo aqui é... não, esse aqui está... tem aranha? olha onde ele já estava ali, olha e o esvelado lá... oh Tiringa, vem cá para você perder o medo vem cá você está aí, eu quero que você perdeu o medo o que? ele está comendo, não tem medo olha que cobra bonita, cara olha a grossura que ela está olha isso, olha galera essa daí é linda mesmo não sinto, olha olha isso, olha pega ele também não, ele não tem medo não agora, engraçado, não tem medo de cobra, ele tem medo de sapo eu não acredito morre, mas se caga se caga vai comparar um sapo com ele olha isso olha isso vem cá Tiringa, sério olha que coisa linda olha a cor dela então galera então, olha isso aqui não está com sol hoje mas vê se você consegue pegar umas pega aí algum reflexo assim, para você ver como ela reflete não adianta, claro que não adianta é, é, é mas enfim ela tem uma tonalidade muito bonita eu acho que dá para pegar se você pegar desse lado aqui, consegue vem cá olha isso, olha olha aqui ó olha isso olha ela vai refletindo a tonalidade dela é muito linda jibóia arco-íris da Amazônia essa aqui, tem a nossa jibóia arco-íris lá que é a da catinho que na verdade é a cobra salamanta nada mais do que a cobra que mata sete que Tiringa fala que é a cobra que mata sete não é Tiringa? salamanta é pronto, essa daqui é aquela mesma lá é a mesma é a mesma só que, olha eu estou te falando agora ela ficou ela é a mesma é a jibóia arco-íris a salamanta não fica desse tamanho não oh Jesus não fica salamanta maior que tem desse tamanho aqui essa é uma outra que tamanho é? desse tamanho oh meu Deus você é um maluco mesmo maluco doido e a salamanta de parede, olha desse tamanho aqui tá bom olha isso galera olha que cobra bonita olha a cobra que ela está ficando oh 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 o tamanho aqui e aí Toi você viu como que ela não foi mais Toi você viu como ela é lindo não é show de bola show de bola né cara olha como Tiringa tem medo disso é um bundão vem cá Tiringa, vem cá ahn acabou que mesmo não foi de aberto nunca achei de que eu tenho medo fica daqui aqui não vem cá é sério não é sério não vai jogar em você é só só para você analisar não vem cá vem cá não sério não não vai tocar eu estou usando a minha palavra eu estou usando a minha palavra vem cá não vem cá não é sério vem aqui não vem aqui sério vem cá por favor por favor quanto você quer dizer daí não vem cá vem cá vem cá vem cá não é Tiringa vem aqui por favor aqui perto olha os cabos são mole demais cara ficam loucos esses caras mole é né olha que olha 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 e eu o que que é isso é pai e filho o que que é isso é pai e filho galera isso aí é a rã touro olha que linda vem cá vem cá segura aqui para eu segurar ela para ela não pular olha isso vem ver olha que coisa olha essa é a famosa rã touro olha isso olha olha o ensaio virado olha as nadadeiras dela que da hora diz que ele forno é para a rua olha vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá o bicho o bichinho cadê eles? nossa senhora ele já está lá cadê eles? quem sabe? tudo bom? tudo bem? ele está lá para dentro quase que ela pulou ela sumiu é nada sumiu olha lá olha a cabeça olha lá você quer da louca? o cara é louco do caralelo olha Antônio até pelo viso olha aqui olha aqui olha Antônio olha lá aqui, aqui, aqui toma Antônio não, é sério o cara invadiu a ca... ô Antônio, vem cá Antônio errou não, vai lá ele e aí ô Antônio toma bota essa bola lá para lá bota para lá nada bota para lá nada eu vou jogar em você é vai Antônio vai vai Antônio vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tininha, você socava a bunda moda, Tininha? O que é a bunda? É, você vai pegar a bunda ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu quarto ali é... O que é isso? O que é isso? Brasil, é só Section O que é isso? O pessoal lá... Ai... Aperte! Vai! Que clima aí que você está perto? Que clima aí? Quando você está aqui para lá? Que clima? Bota essa bomba para ficar para lá! Bota essa misera para lá! Sério mesmo! Bota essa bomba para ficar para lá! Vai! Bota essa bomba para lá! Bota essa bomba para lá! Zé pequeno! Bota essa bomba para lá! Olha como a bicha é bonitinha! Você quer saber dessa perca? Bota essa bomba para lá! Aperte! 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 É nada! Eu vou parar! Pegou? Não pegou? Bota esse cara do coração, mano! Aperte! O que você está aqui? Aperte! Aperte! Bota essa bomba para lá! Aperte! 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 Oxe! É sério! É sério! O Felipe é pobre e ele é sábio! Você não acredita! Se é matar ele do coração, é jogar um chato nele! Então galera, é isso aí, olha! Mais um videozinho, matando esses caras do coração! E é o seguinte, quer qualquer tipo de animal é aqui, olha! Feito animal! Tá? Valeu! Vamos aqui! Vamos, estamos juntos! Beijinho do sapo aí, olha! Para quem... Seu príncipe encantado! Agora, ele me tirou! Olha aqui, olha! Onde que é o viveiro deles? Aqui, olha! Delas! Olha o tanto que tem aqui! Se ele desse isso aqui... Mostra aqui, mostra aqui a quantidade! Olha aí, olha! Rantouro! Valeu! Vamos que vamos! Tamo junto!